Acho que eu tive pela primeira vez a consciência do que nós fizemos como pesquisadores e historiadores que está tocando em algo realmente muito maior do que a gente. Apesar de, em si, contrariar o método científico, generalizar facilita as coisas para cabeças lineares que gostam muito de regras universais, sempre aplicáveis. As exceções, os matizes atrapalham o pensamento plano. A generalização seduz quem se sente pouco à vontade com o real e busca um nicho onde descansar sua angústia. Ler sobre preconceito é desmanchar uma trama, gente, muito densa, que enredou a todos nós desde a infância. Todos nós ouvimos piadas, todos nós identificamos práticas, músicas, exclusões, louvores de determinados modelos que acabaram sendo tão universais e tão fortes que a gente até perde noção que aquilo é absolutamente preconceituoso. E, para isso, a gente ficou imaginando quais preconceitos nós poderíamos tentar entender e estudar nessa obra. Para isso, nós imaginamos como se fosse uma sala com cinco portas. E a gente decidiu entrar em cada uma dessas portas e verificar o que tem dentro delas. A primeira porta que a gente decidiu entrar foi a misoginia, porque nos parecia óbvio que é o preconceito mais antigo que existe. Há documentação sobre ele desde as cavernas, provavelmente, ou da antiguidade. Então, nós começamos o livro falando das mulheres. Nós vamos analisar imagens como a Vênus de Willendorf, teorias e explicações para que este sentimento de inferiorização do feminino possa ser tão sutil, possa ser tão etéreo, tão leve e, às vezes, tão violento e até criminoso, que ele esteja diluído em quase todas as culturas que nós examinamos. Meu nome é Giovanna Eleodoro, sou historiadora e comunicadora por formação. Eu não sei se você já teve vontade de ir no banheiro, mas eu acho que todo mundo tem uma necessidade fisiológica do corpo humano. Tinha uma série de outras alunas na fila do banheiro e eu também estava na fila. E aí uma delas me perguntou, ah, você está na fila do banheiro? E aí eu falei, sim. Logo em seguida, que outra porta entrar? E aí a gente pensou nos preconceitos contra a população LGBT. Eu sou o Samuel Gomes, sou consultor de diversidade, palestrante. A minha consciência de que eu era diferente dos outros meninos em relação à minha sexualidade, vem com seis anos de idade. Só que eu só vou conseguir falar para as pessoas e sair do armário de fato com 23 anos. Antes desse processo de aceitação, eu cheguei para um psiquiatra e pedi um remédio para ser hétero. Porque eu acreditava que existia algum tipo de cura, porque eu não queria ser expulso de casa, perder meus amigos ou perder o amor da minha família. Quando eu conto para o meu pai e para a minha mãe, a primeira reação do meu pai é me expulsar de casa. E assim como a misoginia, também esse preconceito foi enquadrado em diversas lentes ao longo do tempo. A gente pode perceber, por exemplo, como em determinadas épocas da história, o preconceito contra a população LGBT se dava a partir de lógicas religiosas. Depois, no discurso médico, científico, ser homossexual, transexual, tornou-se doença. Aliás, até ontem, historicamente. Oi, eu sou Rafa Brunelli, sou influenciador digital, sou palestrante, sou colunista. Eu, desde sempre, era uma criança mais afeminada, que curtia coisas mais ditas femininas. E isso era zoação, tanto na escola, bem assim, especificamente falando e diretamente falando de bichinha, viadinho. E eu nem sabia o que eu era, o que eu ia ser, o que era isso até. Mas entendi que aquilo era um xingamento, porque era uma coisa ruim que estava vindo para cima de mim. Depois, que outra porta? E essa pergunta foi nos atormentando. A próxima porta tornou-se, portanto, xenofobia. A aversão ao outro, a aversão ao estrangeiro. A gente tende a imaginar, numa época de Estado-nação, que esse estrangeiro é, literalmente, o sujeito que não nasceu no meu país. Mas é tão mais complexo que isso. A xenofobia se dá muito antes da invenção do Estado-nação. Eu tenho xenofobia na antiguidade, em que não havia países como existem hoje. Se eu quiser constituir um partido, se eu quiser constituir um grupo, se eu quiser constituir uma proposta de tomada do poder, eu preciso achar um elemento de união, um atrator, que faça com que todas as, muitas diversidades daquele grupo se tornem uma unidade. O caso clássico que todos conhecem do nazismo, quando para reerguer a Alemanha humilhada do pós-grande guerra, os nazistas começaram a identificar, no judeu, a causa da derrota na Grande Guerra, a causa da pobreza da República de Weimar e a causa de uma disseminação, inclusive, de pornografia, como diz Hitler no seu texto Mein Kampf. Ou seja, eu vou encontrar no judeu um vetor de mal que, se for eliminado, vai reduzir de novo aquele grupo a sua situação primitiva, harmônica, original. Meu nome é André, eu tenho 27 anos e eu sou estudante. Eu estudava num colégio católico. Eu tinha um professor que ele acumulava aula de ensino religioso e de história. E numa aula de história, um colega para tirar um sarro, ele perguntou, professor, é verdade que os judeus mataram Cristo? Aí o professor falou, é verdade. Só que o André não tem nada a ver com isso. Começaram a falar assassino, não sei o que, tem que pedir desculpa, não sei o que. Uma perseguição. E era todo dia as pessoas me lembrando que eu sou judeu e sempre de formas fazendo piadinhas. Aquelas que, na época, eu considerava menos pesadas, que era o negócio do mão de vaca, do filho de banqueiro. Mas também outras fazendo piadas com o holocausto, com câmara de gás. Uma das razões do porquê o preconceito nunca vai embora é porque ele é quentinho. O preconceituoso tem um lugar muito agradável, porque é uma forma de identidade. Quando eu segrego, eu nunca faço isso sozinho. Eu tenho um grupo por trás de mim. Ao segregar, eu me incluo no grupo. O sentimento de pertencimento é absolutamente prazeroso. Ao produzir a figura que contém o mal que eu atribuo a um grupo, a uma pessoa, eu consigo fazer que todas as pessoas esqueçam suas diferenças, esqueçam sua diversidade e passem a se sentir em grupo, em comunhão, porque tem um inimigo em comum. Até que um dia as agressões verbais se tornaram físicas. E foi aí que eu tive coragem de contar para os meus pais o que aconteceu. E eu lembro que... Eu lembro que para o meu pai foi muito pesado, né? Para o colega que fez isso. Foi suspenso. Foi tido uma conversa dentro de sala de aula. O que eu prefiro fazer foi mudar de escola. Entramos numa porta de um preconceito razoavelmente recente historicamente. Os racismos. E eu falo no plural porque existe mais de um tipo de racismo. Por que eu digo que ele é uma lógica mais recente historicamente? Por uma questão muito simples. O racismo, ou os racismos, começam a partir do pensamento racializado. É preciso inventar a raça para que eu consiga segregar as pessoas a partir do racismo. E grossíssimo modo, o que seria a ideia de raça? Seria a ideia de que os seres humanos nascem com características físicas imutáveis. Que são divididas a partir de um grupo. E que passam de pai para filho. Mas esse é um raciocínio que vai começando a se estruturar ali a partir do século XV, XVI. E certamente ganha a cara que tem do século XIX para cá. Então nesse sentido ele é recente. Mas ele tem uma profunda... Ele é absolutamente arraigado nas nossas sociedades. No Brasil, sem sombra de dúvida. Meu nome é Eliabe. Sou jornalista. Tenho 44 anos. Eu tinha 14 anos. Acho que essa é a situação que eu mais me recordo. E eu estava indo para a igreja. Começou a chover, eu corri. Para poder não pegar chuva. E naquela época tinha uma viatura da rota que viu eu correndo e apontaram armas gigantes para mim. E falou, por que você está correndo? Porque vai chover. E você está indo para onde? Está indo para a igreja. Está vindo de onde? Estou vindo de casa. Mas eu, na época, não imaginei que fosse racismo. Mas depois, quando você começa a compreender as coisas e fala um menino preto correndo, a polícia vê, já acha que é ladrão. Ser vítima e alvo de um preconceito, de uma discriminação, não significa estar liberto de outros. É absolutamente comum que alguém que sofre a violência de discursos e práticas preconceituosos encontre em outras vítimas uma boa compensação para sua dor. Um homem com a Bíblia debaixo do braço pode ser alvo de comentários negativos no metrô. Na calçada encontra dois outros homens de mãos dadas e acha aquilo uma pouca vergonha. Mais adiante, cruza com adeptos de uma religião de matriz africana e emite juízo crítico de valor. A história está tomada de exemplos de pessoas e de grupos que, sendo vítimas de um discurso preconceituoso, sofrem e mesmo assim continuam desenvolvendo outros preconceitos. Eu fazia parte de uma instituição religiosa e tocava violino nessa instituição. Eu só era aceito com o meu cabelo cortado, bem pequenininho. E eu vi o Will Smith com aquele cabelo quadrado e eu achei muito incrível. Eu falei assim, eu quero parecer como ele. Mas isso foi coisa de louco. E cheguei na igreja para poder tocar o meu instrumento, fazer tudo o que eu já fazia na época. Eu já era um adolescente. E fui proibido de tocar o meu instrumento por conta do meu cabelo. Frutos do mesmo Deus e o mesmo Pai seríamos todos irmãos. Mas nós vamos ver no livro que também, muitas vezes, as religiões organizaram discursos de preconceito, práticas de exclusão e discursos de ódio. Com este poder de fraternidade e com essa prática de exclusão, a religião é um fator quase insuperável quando se vai falar de preconceito. Acabou o culto, o pastor na época me chamou na frente de todo mundo, quase mil pessoas, para me humilhar. Perguntando se eu não tinha 10 reais para cortar o cabelo, que aquilo ali era uma afronta e que aquilo ali era muito feio. Meus pais, apesar de serem pessoas pretas e tintas também, eles na época ainda não tinham consciência racial de que isso também era preconceito, era racismo. Em vez de me abraçar, eles pediram para eu cortar o cabelo e eu cortei. Se você ficar discutindo raça, você vai ter racismo. Não. O que nós estamos fazendo é desnudar o racismo e isso incomoda ao racista. O racismo existe, ponto. A gente precisa discuti-lo. Tenho sofrido várias violências, a gente tem observado que elas acontecem de outras maneiras. Como se a gente não tivesse o direito de estar onde o branco está. A pessoa não tem coragem de olhar para você e falar, ah, você é um macaco, filho da... Mas ela faz de uma outra forma. Esses preconceitos podem ser sobrepostos, possuem uma interseccionalidade que multiplica, atravessa e produz efeitos multiplicativos. Ou seja, uma mulher sofrerá preconceitos sociais. Mas uma mulher branca, bem nascida, ela terá um preconceito distinto de uma mulher negra. De uma forma muito sutil, muito elegante até, ela virou para mim e falou assim, mas essa fila é do banheiro feminino? Quando ela me perguntou isso, automaticamente ela queria me dizer que aquele ambiente não era para mim. Que aquela fila não era para mim. E que talvez eu estivesse equivocada em estar na mesma fila que ela. Eu me lembro que isso me doeu tanto, porque naquele momento eu só queria fazer xixi. Mesmo que eu possa tratar individualmente a porfobia, preconceito, a pobreza, que eu possa tratar xenofobia, que eu possa tratar racismo, misoginia, transfobia, quando eu cruzo todas essas questões ou quando eu dialogo na mesma pessoa com várias fontes de preconceito, eu tenho um efeito multiplicativo. Eu voltei para a sala e logo no início da aula tinha um professor meu que ele sabia já, né, que eu sou uma aluna trans, etc. Eu já tinha passado pelo processo de mudança do meu nome, mas ainda assim o nome social. E aí na chamada vinham os dois nomes, né, o meu nome de registro anterior e o nome que eu me pertence hoje, né, que é o meu nome, assim, não é só social. Mas eu pedi para o professor, professor, por favor, você poderia me chamar pelo meu nome, Giovana Araújo Leodoro? Por favor, no início da aula, isso me incomoda muito, me coloca na minha posição desconfortável, etc. A aula começou e logo no início, depois de eu ter passado por algo tão desconfortável no banheiro, ele virou para mim e falou, ok, tudo bem, vou fazer isso, pode deixar. E aí ele foi fazer a chamada e quando ele fez a chamada ele não me chamou de Giovana. E nesse momento eu entendi que, assim, que talvez não era por um erro, um descuido dele. Ele sabia que aquilo era importante para mim. E ele agiu com a intenção de me ferir. Mas por um momento, quando eu vi a resposta dos meus colegas de sala falando, essa pessoa não veio, veio a Giovana. Eu entendi que a gente estava promovendo uma mudança, e uma mudança muito significativa, não só no tempo presente, mas sobretudo no futuro, sabe? Se eu estiver tratando de uma mulher trans negra, eu tenho questões muito mais complexas e, eventualmente, mais dolorosas ainda do que eu tenho apenas se eu estivesse tratando de racismo ou de misoginia. Eu não sou só uma pessoa trans, eu sou uma pessoa trans que também é marcada pelo fator racial. Então, é nesses momentos que eu escuto, nossa, mas que isso? Não quer ser um negão, não quer ser um homão, tipo, forte, bem dotado e tal? Tipo, você vai recusar isso nessa sociedade? E, por fim, a gente discute os preconceitos em relação aos corpos, de uma maneira geral. Em relação a ser uma pessoa com deficiência, eu acho que o primeiro preconceito veio de mim pra mim mesmo. A gente via em televisão, em filme, que seja, quais eram os padrões de beleza que conseguiam sucesso amoroso, sucesso profissional, sucesso no geral, e a gente já via que o nosso corpo não estava lá, assim. Uma forma muito, muito sutil e até doce de capacitismo é infantilizar as pessoas com deficiência. Os colegas te tratavam de uma maneira diferente, às vezes, e não no sentido de uma maneira de bullying ou de tratar mal. Não me chamaram pra uma festa de aniversário, mas por que, se eu sou amigo dessa pessoa? E, às vezes, depois, muito depois, eu descobri que eram os pais que me chamavam, porque, pô, vai dar trabalho, porque tem que pensar em coisas a mais. Então, a gente criou a metáfora do corpo eficiente, da ideia de que você tem um corpo idealizado, por óbvio, que se torna a norma pelo qual todos os outros corpos devem ser julgados. É um discurso forte que resulta, implica práticas e, muitas vezes, ou quase sempre, provoca sofrimento, dor. Eu sou uma pessoa diagnosticada com depressão e com ansiedade. Eu acho que isso foram coisas que... Não digo que eu sou ansioso, eu sou depressivo por causa disso, mas ajudaram a intensificar isso. Ajudaram a intensificar isso. Muito na questão da aceitação também, né? Que a ansiedade pega muito nisso, né? De você ficar pensando, pô, o que será que os outros estão falando de mim? Será que os outros estão... Será que estão me excluindo por causa de alguma coisa? Um fato que me marcou muito nessa relação de capacitismo, LGBTfobia, foi quando eu trabalhava numa empresa, uma emissora de rádio. Tinha um programa de humor lá nessa emissora e ele tava tirando sarro dos gays da rádio, ó. E ele se referia a mim como a bicha S da sadia, porque a minha corcunda, ela faz esse formato. E eu me senti extremamente ofendido porque foi uma piada extremamente desnecessária, porque até pensando na piada para o ouvinte, o ouvinte não me conhecia. Agora, não tem como não pensar que entrar em cada uma dessas portinhas, das cinco portas que a gente resolveu falar aqui, primeiro, deixamos de entrar em tantas outras portas, existem tantos outros preconceitos. Então, esse é um convite para refletir, como insisto, sobre o mecanismo do preconceito, entender o olhar preconceituoso e como ele se forma. Ler sobre o preconceito é criar consciência, é evitar a exclusão que causa dor às outras pessoas. Se for o caso de alguém ligado ao mercado, a uma empresa, evitar que sua ação empresarial ou seu produto seja associado a uma prática criminosa e preconceituosa. Eu até cheguei, depois que eu saí desse emissora, eu cheguei a processar esse humorista, mas não ganhei porque a desculpa do juiz foi a boa e velha liberdade de expressão. A gente fez o livro para acabar com os preconceitos? Certamente que não. Os historiadores talvez não tenham esse poder, embora tenhamos o desejo. O que a gente faz com o livro é tentar desnaturalizar o preconceito, é tentar dar história para mostrar que eles não são naturais, eles são produtos do tempo e das culturas das sociedades humanas. Eu demorei muito para eu conseguir me libertar e pensar que não, seu corpo é sim possível e passível de você estar ali vivendo um romance, um amor ou qualquer aventura sexual que seja. Eu não era aceito por quem eu era. Hoje eu uso meus cabelos com os dreads como ato político, como ato de resistência. Projetos de poder sempre escolhem um bode expiatório. Tudo seria perfeito no Brasil se X não estivesse aqui. Aí que vem o preconceito também e a transfobia estruturada, que é como que numa sociedade onde o homem está na frente de tudo e o homem é tão poderoso, você vai querer ser uma mulher? Eu acredito que há dois caminhos que possam tornar a sociedade mais perfectível na convivência com a diversidade. O primeiro caminho é do consenso. O consenso é dado pela educação, o consenso é dado por livros, o consenso é dado por campanhas públicas e privadas, comprometido tanto o capital particular das empresas quanto o Estado em formar cidadãos que pensem sobre o preconceito e que não exerçam o preconceito de forma tão declarada e descarada como vivemos hoje. O tempo foi meu maior aliado. Anos se passaram, já fui casado e eles receberam meu marido muito bem em casa. Mas imagina num país com 56% de população preta, ter uma família preta retinta dizendo que o amor está acima de tudo e o amor está acima até da própria religião que eles usam e frequentam. Eu acredito na educação, acredito na mudança. Por quê? Porque eu pertenço a uma geração que teve que aprender a melhorar sua postura diante do preconceito. O que tem que ser feito são a eliminação de barreiras para que essas pessoas possam ser independentes. Eu vejo muitas pessoas falarem, o preconceituoso ele é burro e infelizmente não é isso. O preconceito ele é muito bem estruturado, que é perpetuado de geração em geração e ele pode até mudar de formas, mas é algo que você combate ele ideologicamente e você combate ele vivendo, dando a cara a tapa e mostrando. Nós somos pessoas com deficiência e nós estamos aqui. O ser humano pode ser educado, não seria professor se não acreditasse nisso. Porém, eu não sou utópico a ponto de achar que boas campanhas produzirão uma melhora. Eu acho que ao lado do consenso tem que existir a coerção. Quando eu for denunciar, que tem alguém preto também, para que entenda, né? Porque um branco jamais vai entender a dor do racismo. Consigo dizer para um branco o quanto dói quando eu sofro racismo. Consenso educativo, formação constante para melhorar nossa sociedade. Coerção, para deixar bem claro que não é mais uma opção ser racista. Consenso e coerção, dialogando para que a gente melhore todo mundo. Eu, você, inclusive. Meu nome é Leandro, tenho 60 anos e sou professor. A primeira vez que eu contei a um padre, eu me confessava todas as sextas-feiras, era muito católico, que eu sentia atração. Não confessei um ato, porque não havia um ato. Eu sentia atração por um rapaz de outra turma. O padre reagiu de tal forma, com tanto horror, que eu tive certeza que aquilo era terrível. Que eu não poderia dizer de novo. A penitência foi altíssima e ele advertiu sobre a força do demônio que nos desvia de uma verdadeira natureza. Eu já tinha fragilidade nessa escolha e agora eu estava convencido que era uma doença, era um desvio, era algo que eu deveria lutar contra e deveria pedir, aliás, incentivado pelo padre, eu devia pedir a cura. Eu não tinha uma natureza, eu tinha uma natureza desviada. E para voltar à verdadeira natureza, a única plausível que era a heteronormativa, eu deveria rezar muito e fazer muitas penitências. As piadas de gays, contadas por Costinha, contadas por Jô Soares, contadas por Chico Anísio, eram repetidas na escola. E você tinha que rir junto, porque você não podia demonstrar que você estava chorando por dentro daquele ataque. E o que é pior? Uma parte desse ataque, desse humor que eu vivi na década de 70 e 80, que outras pessoas hoje têm saudades e dizem assim, ah, naquela época podia falar. Sim, podia, porque as pessoas que eram feridas e machucadas por esse humor não podiam se pronunciar. Essa é uma saudades de um horror, saudades de um autoritarismo destrutivo das pessoas. E rir de piadas homofóbicas era uma dor interna. Naquele momento, naquele ambiente conservador, eu fui convencido que eu tinha uma doença. Essa doença tinha parte com o demônio, com uma deformação da minha vontade, e que se eu rezasse, eu superaria este problema. Essa dor é um aprendizado. Você não é uma pessoa normal, você não terá direito ao paraíso, você vai ser excluído da família, você não terá uma vida boa enquanto você gostar de quem você gosta, enquanto você não mudar a sua orientação. E como ninguém consegue mudar a sua orientação, o resultado é que essa dor pode levar à depressão, ao suicídio de algumas pessoas, ou simplesmente a uma vida com um sofrimento muito grande. E para continuar essa conversa, eu chamo os autores de Preconceito, uma História, Leandro Karnal e Luiz Estêvon, por favor. Cresci num ambiente que também tinha muito amor. O Preconceito se desenvolve da maior maneira. E ninguém tinha vergonha de ser racista, misógino, homofóbico, transfóbico. Vamos fazer um livro sobre preconceito, pensando ou preconceituoso. Acho que eu tive pela primeira vez a consciência de que o que nós fizemos, como pesquisadores e historiadores, está tocando em algo realmente muito maior do que a gente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto